E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado Eu sou, sou da jovem, tá ligado Eu sou, Lampião punho cruzado Desde 95, são 19 anos No território brasileiro, o Nordeste conquistamos O Lampião é bravo, famoso rei do agreste Tem sangue nos olhos e dentes, é o cabra da peste A firma é rica e o bonde é mais que forte Com muita moral o leão defendemos o esporte Porque o sangue que corre nas minhas vias é vermelho O preto vem da raça, guerreiro rubro negro Sempre fecha com certo, só colos aliados Amigos aqui é pra poucos e muitos tem chegado Diretoria mil e bateria pronta O reforço é nós, de 12 tiros e bombas Nem tenta mexer com as menina Fechada com o rei do cangaça, as maria bonita Mais uma do 2P, de novo o sequelado É o terror desse Brasil, bom de punho cruzado E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado E o Sul, sul da jovem, tá ligado E o Sul, Lampião punha o cruzado E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado E o Nordeste é nosso, tá tudo dominado E o Sul, sul da jovem, tá ligado E o Sul, Lampião punha o cruzado Desde 95, são 19 anos No território brasileiro, Nordeste Conquistamos o Lampião O Lampião é bravo, famoso rei do Agreste Tem sangue nos olhos e dentes É o cabra da preste A firma é rica E o bonde é mais que forte Com muita moral o leão defendemos o forte Porque o sangue que corre nas minhas vias é vermelho O preto vem da raça Guerreiro, rubro, negro Sempre fecha concerto Só com os aliados Amigos aqui é pra poucos E muitos tem chegado Diretoria mil E bateria pronta O reforço é nós De 12 tiros e bombas Nem tenta Mexer com as menina Fechada com o rei do Cangaça As Maria bonita Mais uma do 2P De novo o Seco é lado É o terror desse Brasil Bom de punho cruzado E o Nordeste é nosso Tá tudo dominado E o Nordeste é nosso Tá tudo dominado E o Sul Sul da Jove tá ligado E o Sul Lampião punho cruzado E o Nordeste é nosso Tá tudo dominado E o Nordeste é nosso Tá tudo dominado E o Sul Sul da Jove tá ligado E o Sul Lampião punho cruzado Aquela parte agora do começo É a parte do começo, né? É, aí deixa eu dar aí mesmo Cacete, tá?